Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês, mano, mais um vídeo de SLR, mano Essa nossa história marota aqui com o nosso goleta Então eu espero que vocês gostem, a gente vai começar aqui, já se esquece Para o que você tá fazendo, se inscreve, já compartilha daquele modelo e deixa o like, hein Então vambora É, mano, saindo aqui da mina, tá ligado? Eita, mano, deixa até o carro morrer, velho Que palha, mano Deixa o carro morrer aqui, tá ligado? Deixa eu ligar ele aqui de novo, mano Ele tá com o motor muito forte, tá ligado? Olha, eu tô escutando um pessoal gritando ali, mano Será que tá rolando um racha ali na quebrada? Vamos lá ver, né, velho Tô andando bem de boa mesmo, suavão Porque esse carro tá muito bagunçado Pera aí Ó, mano, que viagem, velho Eu esqueci que eu não estalhei as lanternas ainda, tá ligado? Eita, mano Vou passar por aqui, que os caras estão fazendo um evento aqui, mano Ó, que viagem, velho Só ver, deixa eu dar uma parada aqui, mano Deixa eu dar uma parada aqui pra ver Ó, mano, olha os caras vindo a milhão, mano Ô, louco, velho Que doideira, mano Eu acho que eu vou participar de um desse, hein, mano Vou participar de um desse Eu tô afim de participar de um desse, mano Deixa eu participar, velho Você acha que é perigoso eu passar por aqui, não? Nossa, mano Eu acho que eu sou meio doido de participar por aqui, viu? De boa, mano Ó, os caras vindo, meu irmão Os caras vindo, moleque Ô, louco, mano Só carro doido Mano Eu já vou fazer uma participação aqui com o Goleta, tá ligado? Porque eu ia trocar a cor dele amanhã Então eu posso pegar a racha aqui Porque não vai dar nada pra mim, tá ligado? Ó, mano Tem um cara oferecendo 5 mil Ó, tem um cara no Chevette, velho, ó No Chevette oferecendo 2 mil conto, mano Eu vou pegar Vamos então Ele é o 18º Bora cair matando pra dentro dele Pra ver o que que rola, mano Tô afim de acelerar mesmo Vambora Galera, ó O Chevetinho do cara tá bonito, hein Já joguei a primeira aqui Já apertei a embreagem Turbão já tá no talo Vamos que vamos, hein, mano Nossa, mano A cheveteira dele tá Tá do lado, hein Nossa, mano Que racha doido, velho Ganhamos, mano Ganhamos Nossa, ele veio pertinho, filho Ele veio, assim Bonado com a gente, tá? Mas já ganhamos 2 mil conto, né, mano Tem que comprar um som Tem que comprar uns bancos Pessoa, Goleta Porque não dá nem pra sair com a mina Tá ligado, velho Não dá nem pra sair com a mina Porque o Goleta tá sem banco Tá vendo, gente? Não dá nem pra sair com a mina Porque o Goleta tá sem banco Mas já ganhamos mais 2 mil conto hoje, né, velho Eu tô... Eu tinha que ganhar uma grana Nossa, mano Eu tô muito ruim de roda, velho Ultimamente Olha lá pra você ver, gente Só tamo com o meu banco, tá ligado? Então é foda, velho Vou passar ali num negócio Pra comer um negócio, tá ligado? Tô com fome, velho Lá na casa da mina Não tinha nem um negócio pra comer, velho Mó escroto, velho Eu também fiquei com vergonha de pedir, tá ligado, mano? Você tá ligado como é que é, né, velho? A gente fica com vergonha, né, mano? Primeira vez vai lá na casa da mina e tal Pô, eu vou mostrar elas pra vocês Depois vocês vão ver quem que é, tá ligado? Tô, mano Nossa, eu tô mó animadão Tô mó animadão mesmo O carro tá andando bacana, tá ligado? Falta a gente fazer umas paradas nele Colocar umas rodinhas Trocar o volante, né, mano? Esse banco aqui que tá mó desconfortável, mano O bancão aqui não é a minha praia, tá ligado? Tem que fazer uma parada pra melhorar, mano Eu tô dando um rolê na city aqui, tá ligado? Ver se eu trombo ou outro racha, mano Sei lá Se um cara quer pagar de doido pro meu lado Vai saber, tá ligado? As ruas tá mó isolada, mano Não tem ninguém nas ruas, velho Meu carro tá dando uns pulados de vez em quando, ó Cês tão vendo? Esfaragou isso aí Isso aí eu acho que é suspensão, mano Ele tá dando uma tremedeira cabulosa E eu não sei o que que é, tá ligado? Então eu tenho que arrumar um jeito, ó Explica pra você ver como é que o bicho tá andando, ó O bicho tá andando demais, meu irmão, ó Só que eu tenho que frear aqui Que se não os homens, a gente vê os homens e vai dar merda, tá ligado? Ó pra você ver, mano Ó o rolê na city aqui, não tem ninguém na city, mano Só os caras mesmo Também que hora que é essa? Já tá de madruga já, mano A gente tá de madruga, tá ligado? Tá quase de madruga aqui Eu acho que eu não vou achar nada aberto, mano Então vamos embora lá pra casa Que eu tenho que mexer nele, né, mano Dá uma mexida agora durante a noite Eu vou ver que carro que eu vou comprar, gente Pra dar uma melhorada Porque esse goleto aqui Ele tá meio imperfeito Então se eu quiser fazer uns rachas mais cabuloso Não vai prestar, tá ligado? Eu tenho que arrumar um dinheiro Pra isso acontecer, mano Então você já viu, né? Vamos embora lá pra casa, mano Partiu o garagem, então Vamos embora, hein? Nós vamos mexer nele ainda É, galera Chegamos aqui no barraco aqui, tá ligado? Deixa eu colocar ele pra fora, mano Deixa eu colocar ele pra fora dessa parada aqui Que como ele tá rebaixado Olha, vocês perceberam, né? Vocês perceberam como é que a parada tá Mano, o bicho tá com 380 cavalos, mano O bicho tá andando é muito, mano É muito, não é pouco não, filho Quase que eu caí na viela, olha O bicho tá andando é muito, mano É muito mesmo Vou parar aqui, ó Ficar parado aqui, tá ligado? Que eu vou arrumar um jeito de mexer em algumas coisas Que ele tá foda, mano Tá tensa aí Tem que ver o que dá pra fazer Porque eu quero correr, mano Com ele sem segurança Você viu? A gente quase que foi pro Todd, mano Entendeu? Por causa do cheveteiro lá O cara arrancou melhor do que eu Eu não sei o que eu vou fazer, não, mano De boa Vamos ver aqui na loja de peça, mano O que tem pra gente comprar O Benk podia trocar essas rodas e tal Né, mano? Aí eu vou ver o que eu vou arrumar, gente Porque esse golzinho aqui vai ser o xodózinho da série Né, vai ser o nosso xodózinho Eu vou ver o que eu vou fazer com ele Vou tá trocando ele de cor, mano Deixa eu ver essa cor aqui Uai Ah, mano Ficou bacana, hein Mas o carro tem que ser uma cor mais clara, galera Sabe por quê? Porque a roda é escura, tá ligado, mano? Deixa eu ver aqui, mano Nossa, mano Ele vai ficar chave Ah, não gostei muito dessa cor, não, mano Não combina com o goleta, não, tá ligado? Eu acho que tinha que ser uma cor Tipo Nossa senhora Esse verde não, né, mano? Mano Não sei que cor que eu vou pintar o goleta De boa mesmo Não sei Vou colocar essa cor aqui Só pra Só pra ficar mesmo, tá ligado? Só pra ficar Eu vou trocar as rodas dele Só tô esperando ganhar mais um dinheiro A gente acha que já passou mais um no rank, ó A gente já passou mais um no rank, tá ligado? Vamos trabalhar pra isso aí, mano Pra isso acontecer, tá ligado? Eu tenho que ver se eu vou comprar um outro carro Porque o goleta vai ser só de rolê mesmo Da gente Né? E falta muita coisa nele, né, mano? Eu quero deixar ele um carro de boy mesmo Com as rodinhas tudo rebaixadas Daquele modelo Né, velho? E são 11h30 da noite Eu vou dar uma descansada aqui Vou dar uma dormida, mano Eu espero que vocês tenham gostado dessa série Espero que vocês tenham gostado dessa série Entendeu? E já se inscreva no canal, mano Já dê aquele like maroto Que eu vou deixar essa série muito louca Nós vamos botar, galera Uma caixa de som, mano Nós vamos botar uma caixa de som Nesse goleta Vamos rebaixar ele mais ainda Vamos tá colocando roda Vamos tá fazendo umas paradas muito top Esse daqui vai ser o xodózinho da série Só pra gente tá dando um rolê Demorou? E eu quero que vocês comentem aqui embaixo Qual que vai ser o próximo carro da série Qual que vai ser o próximo carro da série Gente Um comenta e o outro dá like em cima Se for a mesma opção que você, beleza? Pra eu me ver quem tiver mais voto Vai ser esse, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa série E tamo junto, meus queridos É nóis!